Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do Governo Federal. Em fevereiro, o Governo Federal vai divulgar o calendário e os locais para que o saque de contas inativas do FGTS. Não há limites para o saque. Veja como consultar o saldo. Música Nós vamos agora conversar com a repórter Thaísa Dias, que está no Palácio Planalto e tem as informações sobre o dia do presidente Michel Temer. Oi, Thaísa, mais uma vez, bom dia. Olá, Leandro. Novamente, bom dia. Bom dia a todos. O presidente Michel Temer se reúne daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e com o ministro interino do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira. À tarde, o presidente recebe também aqui no Palácio o senador Aécio Neves. O presidente Michel Temer tinha marcada para esta manhã uma reunião com o governador do Estado do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão. Agora há pouco, essa audiência foi remarcada para a próxima quinta-feira. E no sábado, o presidente Michel Temer foi a Porto Alegre para o velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. O ministro e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro. O presidente Michel Temer chegou no início da tarde a Porto Alegre para participar do velório do ministro do Supremo Tribunal Federal, Teori Zavascki. Para Temer, o Brasil perdeu um homem público, com uma trajetória impecável a favor do direito e da justiça. O presidente Michel Temer tem uma brevíssima declaração para registrar o pesar, não só pessoal meu, mas de todo o governo brasileiro, de todo o poder executivo. E também revelar que é uma perda lamentável para o país e, no particular, para a classe jurídica e para o poder judiciário. O ministro das Relações Exteriores, José Serra, acompanhou o presidente ao velório. Ele lamentou a morte de Teori Zavascki. É uma perda para a família do ministro de Teori e uma perda para todo o Brasil. É um homem que foi exemplar em todas as funções que ocupou ao longo da sua vida na área jurídica. O corpo do ministro do Supremo Tribunal Federal chegou em Porto Alegre pela manhã para o velório realizado aqui, no plenário do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Antes, ele seguiu em cortejo pela BR-116. O velório foi a princípio reservado à família e depois aberto ao público. O ministro Teori Zavascki e mais quatro pessoas morreram na queda de um avião no litoral do Rio de Janeiro, na tarde de quinta-feira. O Ministério Público, a Polícia Federal e o Comando da Aeronáutica apuram as causas do acidente. A Infraero informou que a aeronave decolou a uma hora da tarde de São Paulo. A queda ocorreu cerca de 45 minutos depois da decolagem. Teori Zavascki tinha 68 anos. Era bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e mestre e doutor em Direito Processual Civil. Ele iniciou a carreira no Poder Judiciário em 1989. Teori Zavascki integrou também o Superior Tribunal de Justiça. Em 2012, foi nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal, onde era o responsável pelos processos da Operação Lava Jato. E em Porto Alegre, o presidente Michel Temer também disse que só vai anunciar o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, que vai substituir Teori Zavascki, depois que o STF escolher o novo relator da Lava Jato. Leandro, é com você. Tá ok, Thaisa. Obrigado pelas suas informações aí no Palácio Planalto. E o governo brasileiro doou 70 mil doses de vacina antirrábica à Bolívia. As vacinas vão fazer parte de uma campanha de combate à raiva canina em regiões na fronteira com o Brasil, onde estão sendo registrados aumentos de animais contaminados. A cooperação envolve também o intercâmbio de especialistas. Segundo o Ministério das Relações Exteriores do Brasil, um grupo de trabalho sobre saúde na fronteira está sendo criado para identificar e sanar problemas que possam afetar os dois países. E o Inativo Inovativa Brasil, um programa gratuito de aceleração de startups, começa hoje a receber a inscrição de empreendedores. Então vamos para a nossa redação em São Paulo, onde está o repórter Leonardo Meira, que traz os detalhes para a gente. Ô Leonardo, mais uma vez, bom dia. Bom dia, Leandro. É isso aí. As startups, elas são geralmente empresas iniciantes, recém-criadas da área de tecnologia. Elas adotam um modelo de negócio capaz de gerar bastante lucro a baixo custo, a partir de ideias inovadoras. Elas não precisam ser do ramo de internet e tecnologia, mas são mais comuns nessas áreas porque é bem mais barato criar uma empresa de software do que uma indústria. Então, aqui no país, o governo federal tem um programa que oferece capacitação para essas startups. Os novos empreendedores, eles recebem consultoria de um profissional já especializado e também se preparam para buscar investimento e fazer o negócio crescer. É o Inovativa Brasil, que oferece 300 vagas na edição deste ano. As inscrições começam hoje e vão até o dia 20 de fevereiro no site que aparece aqui embaixo da tela. No ano passado, o programa recebeu mais de 2.500 inscrições e selecionou 600 startups em duas etapas. E, olha, é cada aplicativo de celular, por exemplo, que salva a vida da gente todo dia, seja para ver onde está o ônibus, para pedir entrega de comida, né, Leandro? E são todas ideias que saem da cabeça desses novos empreendedores. Então, boa sorte para todo mundo que vai se inscrever, porque, afinal de contas, a gente também sai ganhando. Isso aí, Leonardo. Tem muito brasileiro bom de fazer aplicativo aí no mercado. E nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR.